Primeiro após fica com a equipe Visitante E já tem a chance de fazer o gol E por muito pouco O Gamarra já não abre O William não conseguiu, tenta sair agora o São José O passe com o Pelé Ele bate de perna esquerda, é um pro gol Comemoração do Camisa 17 Você vê, recebeu o passe do Mendonça Ele bateu pro gol E teve um dizio no meio do caminho Que matou o Rafa Pelé Tem menos lesões do que essa aqui Essa teve muita, né? Olha a pancada Você vai ver de perna esquerda Ele encheu o pé Com ela Yuri Perdeu a bola O Ângelo, agora o Filipinho Ele bate Você vê, roubou a bola Bola certinho Libro no Ângelo Aí carregou Tinha a quadra inteira pra carregar a bola Carregou com a perna direita Quando o Rafa veio de frente pra ele Ele deu o tapa Na saída do goleiro Sem chance alguma pro Rafa Tem espaço, camisa 22 Ele arrisca pro gol Finalizou Bateu forte Como sempre de perna esquerda O Rafa reclama que alguém no meio do caminho atrapalhou O passe na esquerda ali Domina o Leão Ele tem espaço O passe na esquerda pro Filipinho Você vai ver Ele carregou O capoeira na esquerda Deu o passe E o Filipinho Só devolveu pra ele No meio da área Sozinho Com o gol aberto Bate o escanteio A finalização Final O jogador Não pode perder de vista 4 em linha de novo Da equipe do Blumenau Tá valendo tudo isso Chute Seguiu Você vai rever O Pelé Deu um empurrãozinho Ali no Willian E aí o jogo seguiu A finalização Fica o Diogo com ela Agora tem a chance da finalização Olha o gol Gol Trocando passes Tentando espaço Achou o espaço A finalização do Yuri Pro meio da área Vamos ver o contra-ataque O Xuxa ganhou no corpo Deu o passe pro Rone E vira É E vamos ver como O Blumenau vai sair Porque o Diogo vai tocar Essa bola e vai pra frente Vai ficar sem goleiro Olha lá Aí Aconteceu isso aí Gol O Diogo saiu O Willian deu o passe Mas o passe do Willian Foi na direção do gol O Gamar O Gamar até olhou pra ele Falou Cara de assustado Vai chegando A sua décima Quarta derrota Finalização Chute Gol Você vai rever a pancada Do Gamar O Matheus faz A defesa Ela bate na trave E vai pra trás Ela sai do campo do goleiro Do São José E o Ângelo tá ali Do lado E o passe A pancada Pro gol Uma sapatada Ela bateu no pé Do Willian Você vai rever A pancada Do Willian Ângelo de novo Bateu Vamos usar agora o Ângelo Sozinho E o Ângelo aí